Dias Drake apresenta a história, curiosidades e o que aconteceu ao elenco da série de comédia dos anos 60. Mas antes, certifique-se de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal, ativar o ícone do sininho para receber as notificações e não perder outro de nossos vídeos. Logan's Herois, ou Guerra, Sombra e Água Fresca no Brasil, é uma série de TV dos Estados Unidos da América dos anos 60, produzida por Bing Crosby e criada por Bernard Fane e Albert Ruddy, que satirizava a Segunda Guerra Mundial, mostrando as peripécias de um grupo de prisioneiros no Campo 13, narradas com muito bom humor. Eles se passam por prisioneiros de guerra, mas, na verdade, são agentes secretos a serviço dos aliados que usam o campo como base de operações para fins de sabotagem e espionagem dirigida contra a Alemanha nazista, onde eles enganavam de todas as formas seus captores. Na estreia do piloto, intitulado The Informer, ou O Espião, já havia esta operação montada, com o Campo 13 completamente adaptado às necessidades de Hogan e seus comandados. O seriado foi exibido originalmente entre 17 de setembro de 1965 e 4 de julho de 1971 na rede CBS, com 168 episódios em seis temporadas e cuja transmissão foi a mais longa inspirada na Segunda Guerra Mundial. A série centra-se no coronel Robert Hogan, da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, e sua equipe de especialistas que são prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. A trama ocorre durante a temporada permanente de inverno no campo de prisioneiros Stalag 13 ficcional nos arredores de Hemelburg, na Alemanha nazista. Quando o grupo foi formado sob o comando de Hogan, que é o oficial mais graduado dos prisioneiros no campo, eles receberam as seguintes ordens. Vocês ajudarão os prisioneiros em fuga, cooperarão com todas as forças aliadas e usarão todos os meios para assediar e ferir o inimigo. Hogan recita essas ordens literalmente, de memória, na terceira temporada, episódio 27, The Collector General. De acordo com essas instruções, o grupo utiliza secretamente o campo para conduzir espionagem e sabotagem aliada e para ajudar prisioneiros de guerra, aliados fugitivos de outras prisões, através de uma rede secreta de túneis que operam sob a incompetência do comandante Coronel Klink e seu sargento Schultz. O Coronel Klink, para a perplexidade dos seus colegas alemães que o conhecem como um bajulador incompetente, tem tecnicamente um registro operacional perfeito como comandante do campo, pois nenhum prisioneiro conseguiu escapar com sucesso durante o seu comando, já que Hogan e seus homens ajudam a manter esse registro para que possam continuar com suas operações secretas sem interferência ativa dos militares alemães. Campo de Prisioneiros Real Stalag XIII foi um campo de prisioneiros de guerra do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, construído no que havia sido o campo de treinamento em Hammelburg, Baixa Franconia, na Baviera, Alemanha. Hammelburg foi um grande campo de treinamento do exército alemão, criado em 1893. Parte deste foi usado como campo de prisioneiros de guerra para o pessoal do exército aliado na Primeira Guerra Mundial. Depois de 1935, foi campo de treinamento militar para o recém-reconstituído exército alemão. Em maio de 1940, chegaram os primeiros prisioneiros como os soldados belgas, holandeses e franceses capturados durante a Batalha da França. Um ano depois, em 1941, prisioneiros iugoslavos, predominantemente sérvios, chegaram da Campanha dos Balcãs. E logo depois, chegaram soldados australianos e outros soldados da comunidade britânica, capturados durante a Batalha de Creta. Soldados norte-americanos que foram capturados durante a Batalha da Normandia chegaram em junho-julho de 1944 e mais da Batalha do Bulge, em janeiro de 1945. O campo foi libertado pelo Comando de Combate B da 14ª Divisão Blindada dos Estados Unidos em 6 de abril de 1945. Embora o campo do programa de televisão tenha um nome semelhante de Stalag 13, os detalhes eram inconsistentes e não tinha nenhuma semelhança com o campo de prisioneiros da vida real, além do nome e a localização. A produção do show A série foi produzida pelo cantor, ator, locutor, comediante, apresentador e entertainer norte-americano com mais de meio século de carreira, Harry Lillis Crosby ou simplesmente Bing Crosby. Que foi o artista mais vendido e bem-sucedido do show business. Crosby foi líder em vendas de discos, audiência de rádio e receita bruta de filmes, um dos personagens mais importantes e influentes do século XX. O prestígio artístico de Crosby é universal e é de grande importância mencionar que foi a maior inspiração para outros grandes artistas que o seguiram, como Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin, John Lennon, Elvis Presley, Tony Bennett, Michael Bublé, entre outros. Morreu em 14 de outubro de 77, aos 74 anos em Alcobendas, Madrid, Espanha, de um ataque cardíaco fulminante. O roteiro original em prisão dos Estados Unidos. Você sabia que originalmente o show seria ambientado em uma prisão norte-americana, porém nunca passou da fase piloto? O co-criador da série, Albert Ruddy, no início colocou Hogan e seus heróis em uma situação de comédia que aconteceria em uma prisão norte-americana, porém ele reescreveu o roteiro ao saber que a rede NBC estava desenvolvendo um programa intitulado Campo 44, que seria ambientado em um campo de prisioneiros italiano da Segunda Guerra Mundial. Em uma entrevista que aparece no DVD da série completa de Hogan's Heroes, Ruddy afirma que levou apenas um dia para refazer todo o seu roteiro para o cenário alemão da Segunda Guerra Mundial. Mas isso não deveria ser uma surpresa, afinal Ruddy é a mente genial por trás da produção do clássico O Poderoso Chefão e do filme Million Dollar Baby ou Menina de Ouro. Atores judeus que interpretaram nazistas Os atores que interpretaram os quatro principais papéis dos nazis alemães eram judeus Werner Klemperer, que interpretou o comandante Klink John Banner, o sargento Schultz Leon Askin, atuou como o general Burkhalter E Howard Kane, que fez o major Hochstetter, eram judeus E todos, exceto este último, fugiram dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial Além disso, Robert Clary, que interpretou o cabo cozinheiro francês Lebo Foi prisioneiro e sobreviveu ao campo de concentração Buchenwald, no leste da Alemanha Infelizmente, 12 outros membros da sua família não Klemperer afirmou na época Eu sou um ator Se posso interpretar Ricardo III, posso interpretar um nazista Disse ele Paulus Adolf Hitler Sargento Carter faz notáveis personificações de Adolf Hitler Como vista no episódio 12 da Segunda Temporada Will the Real Adolf Please Stand Up? Com a segurança do campo aumentada, Hogan e os seus homens estão desesperados para contrabandear alguns planos ultra-secretos de fortificações alemães para os aliados Esta é a segunda vez que Carter se faz passar por Hitler Porém, foi a primeira vez que ele faz isso, de forma importante, para ajudar nossos heróis Carter primeiro personificou Hitler no episódio piloto The Informer E, posteriormente, ele utiliza sua personificação de Hitler para ajudar o grupo de heróis em outras ocasiões Como nos episódios Raio Klink E The Meister Spy A série no Brasil Segundo algumas fontes pesquisadas Guerra Sombra e Água Fresca foi exibida no Brasil pela TV Tupi de 68 a 72 TV Excélsior em 69 TV Bandeirantes entre 76 e 79 85 e 86 E em 88, no canal Multishow entre 96 e 97 E na Rede 21 de 2004 a 2006 A série foi reprisada por muitos anos na TV brasileira E você? Quando assistiu essa série? Você se lembra de ter assistido em alguma outra emissora e ano diferente dos citados? Deixe nos comentários Dublagem O programa foi dublado originalmente pelo estúdio AIC São Paulo Onde o coronel Robert Hogan foi dublado por Neville George O comandante-coronel Wilhelm Klink por Valdir Guedes Sargento Schultz por Marcos Plonka O cabo Louis Lebo por Olney Casarret O cabo Peter Newkirk por Denis Carvalho Sargento James Kint por Aride Toledo Sargento Andrew Carter Feito por Osmar Prado E a secretária do coronel Klink Helga por Rita Cleós O cabo inglês Peter Newkirk Mestre dos Jogos de Azar Interpretado por Richard Dawson Que foi um ator e comediante norte-americano-britânico Nascido em 20 de novembro de 1932 Em Gosport, Hampshire, Inglaterra Antes de atuar Ele esteve na Marinha Mercante Britânica Onde era boxeador Atuou em algumas séries de TV Incluindo The Outer Limits Ou Quinta Dimensão de 64 E A Hora de Alfred Hitchcock do mesmo ano Também atuou em alguns filmes Ele também é conhecido como o apresentador original Do game show norte-americano Family Feud Que lhe rendeu o Emmy Daytime De melhor apresentador de game show em 78 Seu último papel foi no filme de ficção científica The Running Man Ou O Sobrevivente de 87 Com Arnold Schwarzenegger Onde ele interpreta o vilão do filme O apresentador Damon Killian Se casou com sua primeira esposa A atriz Diana Dorse Em 59 Eles tiveram dois filhos Mark e Gary O casamento terminou com o divórcio em 67 E Dawson ganhou a custódia de ambos os filhos Dawson tornou-se cidadão americano Naturalizado em 84 Ele conheceu sua segunda esposa Gretchen Johnson Quando ela era uma concorrente No game show Family Feud Em maio de 81 Uma filha Shannon Nicole Dawson Nasceu em 90 E eles se casaram em 91 Dawson morreu em 2012 De complicações decorrentes de câncer de esôfago Aos 79 anos Ele deixou quatro netos O cabo Louis Lebeau Um francês mestre de cozinha Interpretado pelo ator Robert Clary Nascido Robert Max Weiderman Em 1º de março de 1926 Em Paris, na França O mais novo de 14 filhos Seus pais eram imigrantes judeus poloneses Começou cedo a carreira Cantando profissionalmente Em uma estação de rádio francesa E também estudou arte em Paris Em 42, com 16 anos Foi deportado para o campo de concentração nazista De Otmut Na Alta Silésia Hoje Otmut, Polônia Mais tarde Ele foi enviado para o campo de concentração de Buchenwald Como descrito anteriormente Após ser libertado do campo de concentração em 45 Voltou ao ramo do entretenimento E começou a cantar canções que se tornaram populares Não só na França Mas também nos Estados Unidos Para onde se mudou em 49 Onde atuou principalmente em peças cômicas As habilidades humorísticas de Clary Foram rapidamente reconhecidas pela Broadway Onde ele apareceu em vários musicais populares Depois que a série foi cancelada em 71 Ele apareceu em vários filmes com temas da Segunda Guerra Mundial Incluindo o filme feito para a televisão Remembrance of Love Ou Lembranças de um Amor Sobre o Holocausto Clary também apareceu em várias outras séries de TV Passou anos viajando pelo Canadá e pelos Estados Unidos Falando sobre o Holocausto Ele era um pintor Pintando a partir de fotografias que tirou em suas viagens Em 2001 publicou um livro de memórias From the Holocaust to Hogan's Heroes Casou-se com Natalie Cantor Filha de Eddie Cantor Em 65 Ela morreu em 97 O casal não teve filhos Em 2021 lançou em DVD E digitalmente o documentário From the Holocaust to Hollywood The Robert Clary Story Ou Do Holocausto a Hollywood A História de Robert Clary Robert foi o último membro sobrevivente Do elenco original da comédia Clary morreu em sua casa em Los Angeles Em 16 de novembro de 2022 De causas naturais em sua casa na área de Los Angeles Aos 96 anos O sargento James Kintz Kinkloy Um norte-americano que era o especialista em comunicações Tradutor de alemão E o segundo em comando padrão de Hogan Interpretado por Ivan Dixon Que foi um ator, diretor e produtor estadunidense Nascido no Harlem, Manhattan, em Nova York No dia 6 de abril de 1931 Dixon interpretou Kinkloy de 65 a 70 Sendo o único do elenco de longa data da série Que não permaneceu durante todo o programa Kenneth Washington Substituiu Dixon no último ano de exibição do show Onde interpretou o sargento Richard Baker Atualmente em 2024 Está com 77 anos de idade Ivan Nathaniel Dixon III Filho de um dono de mercearia e padeiro Que foi um veterano da Primeira Guerra Mundial E fluente em Yiddish Influenciou a infância de Ivan Que cresceu no Harlem Ao lado de artistas renomados Após se formar na Lincoln Academy Internato para negros na Carolina do Norte Ivan graduou-se em teatro Pela Universidade Central da Carolina do Norte NCCU Em 54 Lá, juntou-se a fraternidade Omega Sci-Fi A primeira em uma universidade historicamente negra E a trupe de teatro Que viria a ser nomeada Ivan Dixon Players Em sua homenagem Dixon permaneceu ativo de 1957 A 1991 aparecendo no palco Tanto em filmes quanto em séries Ou especiais de TV Dixon trabalhou principalmente Como diretor de televisão em séries E filmes de TV Como The Waltons de 72 Mulher Bionica de 76 Magnum de 80 E Esquadrão Classe A de 84 Foi indicado ao Emmy Por sua atuação como o sargento negro Ollie Winter Um soldado de carreira enviado ao Vietnã No filme do episódio piloto Da série da CBS Playhouse Intitulada The Final War of Ollie Winter Casou-se com a estudante de teatro Barely Ray em 54 O casal teve três filhos e uma filha Ivan Dixon faleceu em 2008 Aos 76 anos de complicações decorrentes De insuficiência renal Deixando um legado de talento E dedicação à arte Além de seu ativismo pelos direitos civis Sargento Andrew Carter Um norte-americano meio lento das ideias Mas de bom coração Especialista em explosivos No episódio piloto Carter era tenente E só apareceria naquele episódio Porém para a série O personagem se tornou sargento Após substituir um personagem Interpretado por Leonid Kinski No piloto Kinski decidiu que não queria continuar Com um programa que tinha atores Fingindo ser nazistas O sargento Andrew Carter Foi interpretado por Larry Hovis Que foi um cantor, escritor, professor e ator norte-americano Nascido no dia 20 de fevereiro de 1936 Em Wapato, Washington Porém mudou-se para Houston, no Texas Ainda criança Tornou-se um artista profissional na adolescência Ele era um cantor do Mascots Um quarteto popular de Houston Na década de 50 E apareceu no programa de TV de Arthur Godfrey Em Nova York Depois que o grupo de cantores Ganhou um concurso de talentos Ele começou a escrever músicas E assinou um contrato de gravação Com a Capitol Records Produzindo o álbum solo My Heart Belongs to Only You Depois de algum sucesso Ele se mudou para a cidade de Nova York Em 59 Exibindo seu talento como cantor e comediante Em 63 Começou a escrever peças E munido de alguns roteiros E uma nova rotina de stand-up Mudou-se para Hollywood, na Califórnia Onde fez comédias E participou em séries na televisão Embora Wolves fosse regular Na série Guerra Sombra e Água Fresca Ele também fez outros trabalhos Na indústria do entretenimento Incluindo escrever o roteiro Da paródia de espionagem de 66 Out of Sight Ou Longe da Vista Ele também co-escreveu outros roteiros Para especiais de televisão Mesmo antes da série ser cancelada Em 71 Larry já havia feito aparições Em outros programas de TV Como no game show Match Game E na série de comédia Rowan and Martin's Laugh-In Ao lado de seu colega de elenco De Hogan's Heroes Richard Dawson A partir da década de 90 Wolves voltou com sua família Para o Texas Onde foi professor Do departamento de teatro Da Southwest Texas State University Agora Texas State University Foi casado com Carol Ann Corrigan De 55 Até a morte de Carol Em 95 de câncer Larry morreu de câncer De esôfago em Austin, Texas Em 9 de setembro de 2003 Com 67 anos Ele deixou duas filhas Dois filhos E três netos Coronel Wilhelm Klink Comandante do campo de prisioneiros Que desconhece completamente A operação de Hogan E está orgulhoso De que o campo Tenha um histórico perfeito De não escapar Sob seu comando Obrigado, coronel Trabalhei tudo Para fazer do campo Três O mais duro O campo de prisioneiros Da Alemanha Foi interpretado por Werner Klemperer Que foi um ator alemão Nascido em 22 de março de 1920 Em Colônia, na Alemanha Sua família era bastante musical E seu pai era o renomado Maestro judeu de nascimento de orquestra Otto Klemperer E sua mãe Era a soprano Johanna Geisler Ele tinha uma irmã mais nova Chamada Lotte A família Klemperer Foi para os Estados Unidos Estabelecendo-se em 33 Estabelecendo-se em Los Angeles Onde Otto Klemperer Tornou-se regente Da filarmônica de Los Angeles Estudou na University High School E matriculou-se em cursos de atuação No Pasadena Playhouse Antes de ingressar No exército dos Estados Unidos Para servir na Segunda Guerra Mundial Enquanto estava servindo no Havaí Ele se juntou A unidade de serviços especiais do exército Passando os anos seguintes Viajando pelo Pacífico Entretendo as tropas No final da guerra Ele se apresentou na Broadway Antes de passar a atuar na televisão Fez seu primeiro papel importante no cinema Em 56 No filme de Alfred Hitchcock Como o psiquiatra Dr. Banay Em The Wrong Man Ou O Homem Errado Estrelado por Henry Fonda Atuou em inúmeros filmes e séries Ao longo de sua carreira Como no filme Julgamento em Nuremberg De 60 e 1 Onde recebeu uma atenção significativa Por seu papel de um promotor nazista E um dos réus no julgamento No premiado filme Pelo seu papel em Guerra Sombra E Água Fresca Ganhou duas vezes o prêmio De melhor ator coadjuvante Em série de comédia No Primetime Emmy Awards Em 68 e 69 Após o término da série em 71 E a morte de seu pai em 73 Clamperer expandiu sua carreira de ator Com papéis musicais em óperas e musicais da Broadway Ele recebeu uma indicação ao Tony Por sua atuação em cabaré Em seu revival da Broadway em 87 Em 93 Reprisou o papel de Clink Dando voz em um episódio de The Simpsons Como Anjo da Guarda E Guia Espiritual de Homer No episódio A Última Tentação de Homer Você se lembra que o Coronel Clink Apareceu em um episódio de Batman? Pois é Em 66 Em uma daquelas cenas Em que a dupla dinâmica Escalava um prédio E celebridades Sempre apareciam Ele casou-se quatro vezes E teve uma filha e um filho Sua quarta esposa Foi a atriz norte-americana Kim Hamilton Onde ficaram juntos Desde quando se casaram em 97 Até a morte de Clamperer Ele morreu no dia 6 de dezembro de 2000 Em sua casa em Manhattan Em Nova York De câncer Aos 80 anos Defensor dedicado da justiça social Deixou um legado como ator Ativista e filantropo Foi cremado E suas cinzas espalhadas no mar Sargento Schultz O atrapalhado chefe Da guarda dos prisioneiros Que frequentemente Fingia ignorância Das atividades de espionagem E sabotagem com seu bordão Eu não escutar nada Eu não ver nada Eu não saber de nada Nadinha Foi interpretado por John Banner Nascido Johann Banner Em 28 de janeiro de 1910 De pais judeus Em Stanislau Áustria-Hungria Agora Ivano Frankivsk Ucrânia Ele estudou direito Na Universidade de Viena Mas decidiu se tornar ator Em 38 Então com 28 anos Enquanto ele estava em uma viagem Pela Suíça Com uma companhia de atuação Foi forçado a fugir Para evitar ser capturado Pelo Anschluss Que era a união Entre a Alemanha nazista E a Áustria Incapaz de regressar A Áustria Devido às políticas De perseguição Antissemitas de Hitler Banner emigrou Para os Estados Unidos Da América Como refugiado político Em 42 Banner alistou-se No corpo aéreo Do Exército Dos Estados Unidos Tornou-se sargento De abastecimento Onde serviu Até 45 No início Antes de se tornar Fluente em inglês Banner teve que aprender Suas falas Foneticamente E logo depois Apareceu na Broadway Em revista musical E em duas peças cômicas Apareceu em mais De 40 longas metragens Em sua carreira E devido principalmente Ao seu sotaque E aparência Ironicamente Fizeram com que Banner interpretasse Vilões nazistas Em vários filmes Seu primeiro papel Creditado Foi o de um capitão Alemão Na comédia romântica Em Once Upon a Honeymoon De 1942 Estrelado por Cary Grant E Ginger Rogers Ele também Interpretou Um agente da Gestapo No filme de guerra Chattinix The Fighting Guerrillas Feito pela 20th Century Fox Em 43 Banner Soube mais tarde Que todos os membros De sua família Que permaneceram em Viena Incluindo seus pais biológicos E todos os seus irmãos Morreram em campos De concentração nazistas Na TV Fez mais de 70 Aparições Entre 50 e 70 Incluindo Lone Ranger Ou o Cavaleiro Solitário De 50 E em China A Rainha das Selvas De 55 E muitos outros Curiosamente Em 56 Ele interpretou Um condutor de trem No episódio Safe Conduct De Alfred Hitchcock Presence Aparecendo com a futura Co-estrela Werner Klemperer Que interpretou Um espião Depois que Hogan's Heroes Foi cancelado Banner estrelou Como o inepto Gangster Tio Latsy Em uma comédia De curta duração Para a televisão The Chicago Teddy Bears Sua última Aparição Como ator Foi no episódio Da série A Família Do Rémi Em março De 72 Logo após Mas então Se retirou Para a França Com sua segunda esposa Renée Christine Gemene Moore Nascida em Paris Com a qual foi casado Desde 65 Até a morte De John Banner Era amado Não apenas Pelos telespectadores Mas também Pelo elenco Como foi lembrado Por eles Durante os comentários Do DVD Hogan's Heroes O judeu Banner Defendeu Seu personagem Dizendo Schultz Não é nazista Vejo Schultz Como o representante De algum tipo De bondade Em qualquer geração Banner Apareceu Em todos Os episódios Da série Que como sabemos Durou 6 anos Durante uma visita A amigos Em Viena Na Áustria Em 28 de janeiro De 73 No dia De seu aniversário Banner Teve uma hemorragia De aneurisma Da horta abdominal E morreu Aos 63 anos Ele não teve filhos Coronel Robert Edward Hogan Pertencente A Força Aérea Dos Estados Unidos Antes de ser Recrutado Para o campo Comandou O 15º Esquadrão Antibomba E como Prisioneiro Mais graduado Coordena Os prisioneiros Aliados do campo Em suas missões De sabotagem E espionagem O nome do personagem É uma homenagem Ao ator Robert J. Hogan Amigo de um dos produtores E que participou De dois episódios Coronel Hogan Foi interpretado Por Robert Edward Crane Que foi um ator Baterista Personalidade do rádio E disc jockey Norte-americano Nascido em 13 de julho De 1928 Em Waterbury Connecticut O mais novo Dos dois filhos De Rosemary E Alfred Thomas Crane Crane foi baterista Desde os 11 anos E começou sua carreira No entretenimento Como personalidade do rádio Começando em Hornell, Nova York E mais tarde Em Connecticut Em 56 Então se mudou Para Los Angeles, Califórnia Onde apresentou O programa de rádio matinal De maior audiência Da época Bob Crane Show Na rádio KNX CBS Crane encheu a transmissão Com humor Bateria E convidados Como Marilyn Monroe Frank Sinatra E Bob Hope Seu show logo alcançou o primeiro lugar E ele recebeu um apelido forte Rei das ondas de rádio de Los Angeles Se Crane tivesse se contentado Em permanecer no rádio Ele poderia ter evitado A tragédia angustiante Em que sua vida se tornou Como veremos logo adiante Em 63 Após uma aparição especial Com sucesso Em um episódio No The Donna Reed Show Seu personagem Dr. David Kelsey Foi incorporado Ao enredo da série E Crane tornou-se Um membro regular do elenco Ele deixou o show Em dezembro de 64 Em 65 Foi oferecido a Crane O papel principal Em Guerra Sombra E Água Fresca O show foi um sucesso imediato Terminando entre os dez primeiros Em seu primeiro ano Crane foi indicado ao Emmy Pela sua atuação duas vezes Em 66 e 67 A carreira de Crane Declinou após Hogan's Heroes Ele ficou frustrado Com os poucos papéis Que lhe foram oferecidos Focando então Em compromissos teatrais Em 75 Ele retornou à televisão Com sua própria série The Bob Crane Show Na NBC Que foi cancelada Após 13 episódios Depois disso Crane voltou a se apresentar Em compromissos E jantares teatrais E apareceu como convidado Ocasional na televisão Vida privada E tragédia pessoal Em 49 Crane se casou Com sua namorada Do ensino médio Anne Terzian Eles tiveram três filhos Robert David Deborah Ann E Karen Leslie O casal se divorciou Em 70 Anne Terzian Faleceu em 2007 Com 76 anos Depois de ter um caso Com a colega de Guerra Sombra E Água Fresca Cynthia Lynn A atriz que interpretou Helga Crane se envolveu Romanticamente Com a substituta de Lynn Patrícia Olson Que interpretou Hilda Sob o nome artístico De Sigrid Valdez Eles se casaram No set do programa No final daquele ano Com a co-estrela da série Richard Dawson Sendo seu padrinho Seu filho Robert Scott Nasceu em 71 E mais tarde Eles adotaram uma filha Anna Marie Crane e Olson Se separaram em 77 Um dos problemas Do casamento deles Era a amizade dele Com o vendedor Da Sony Electronics John Henry Carpenter Onde eles partilhavam Uma paixão invulgar Que era filmar E fotografar Suas próprias aventuras Sexuais Apesar da polêmica Mais tarde Seu filho Robert Garantiu que Todas as mulheres Estavam cientes Dos vídeos sexuais Não havia drogas Coerção Nada disso Explica Robert As mulheres Apenas gostavam dele Ou o achavam bonito Ou o que quer que fosse Crane supostamente Também teve vários casos Durante seus dois casamentos Entre a pornografia E suas façanhas sexuais Os executivos da rede Perderam o interesse Nele como ator Mas o filho de Crane Afirma que ele decidiu Cortar relações Com Carpenter Crane estava morando Nos Winfield Place Apartments Em Scottsdale Arredores de Phoenix No Arizona Durante uma temporada De uma peça chamada Beginner's Luck No Windmill Dinner Theater Onde tinha adquirido Os direitos A qual ele já havia Se apresentado Em outros locais Na tarde de 29 de junho De 78 Sua colega de atuação Victoria Ann Barry Entrou em seu apartamento Que estava com a porta aberta Depois que ele não compareceu Para um almoço E descobriu seu corpo Que estava tão desfigurado Que foi difícil identificar Crane foi espancado Até a morte Com uma arma Que nunca foi identificada Embora os investigadores Acreditassem que fosse Um tripé de câmera Junto com o corpo do ator A polícia encontrou Centenas de fitas Com horas e horas Das filmagens sexuais Do artista Um fio elétrico Estava amarrado Em seu pescoço Seu misterioso assassinato Até hoje Não foi solucionado Ele tinha apenas 49 anos Na década de 90 O amigo de Crane John Henry Carpenter Foi julgado pelo assassinato Mas foi absolvido E o caso permanece Oficialmente sem solução O assassinato Ainda não resolvido Do enigmático ator Com suas ligações A um submundo De dependência sexual E pornografia Gerou um filme Em 2002 Do diretor Paul Schrader Chamado Auto Focus Sobre a história De Bob Crane E John Carpenter Colocando Carpenter Como assassino Na história O ator Greg Kinner Interpretou Crane Enquanto Willem Dafoe Deu vida A John Henry Carpenter O filme recebeu Excelente críticas E foi indicado A diversos prêmios De cinema independente Também gerou Pelo menos Cinco livros Três investigações E uma vasta teia De especulação Em 2015 Foi publicado Bob Crane A biografia definitiva Escrita por Carol Ford Coincidindo com O aniversário De 50 anos De guerra sombra E água fresca Uma parte Dos lucros Do livro Foi doada A várias instituições De caridade Em memória De Bob Crane O funeral de Crane Foi realizado Na Igreja Católica São Paulo Apóstolo Em Westwood Los Angeles Onde compareceram Cerca de 200 pessoas Entre familiares Amigos Seus parceiros Da série Robert Clary E Larry Hovis E o produtor Edward Feldman Patricia Olson Mais tarde Teve seus restos mortais Transferidos para Westwood Village Memorial Park Em Westwood E ela foi enterrada Ao lado dele Em 2007 Sob seu nome artístico Sigrid Valdes